Alô, Didi MTK, um forte abraço pra chão, tá lançando só pedrada? MC Lourenço na voz Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou MC Lourenço e vim passar mais um relato Daqui agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundão girou e a vida deu reviradinha É que o mundão girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha